Ela me deu 23 reais Eu também sou um cara que tem 5 Eu tenho 12 pessoal que trabalhou pra mim E eles são testemunhados Ela vai me pagar Ela vai me pagar na marra Porque ela é sem vergonha e venhaca Então ela quer estourar lá Se ela colocou meu nome lá Porque eu sou consultor Entendeu? Eu sou consultor Eu mexo com uma obra E ela quer me ferrar lá Mas ela não vai me ferrar Se ela me ferrar eu quero ir pra lá Eu quero ferrar ela mais ainda Entendeu? Então tudo que você faz aí pra mim aí, beleza Não, oi, boa noite moça Eu não te conheço Mas fala comigo Fala comigo aí, Didi Durante a semana aí Eu te falo com você Ela me deve sim Ela me deve Acabei a casa dela em Onda Verde E ela não me pagou Ela foi mei Mei um e é mei Mei Ah, sei lá como é que eu falo, tá? Mas Depois eu te falo melhor Porque hoje eu Eu te falo com você